Com dez pontos, são as quatro praças, mais o Cate, mais a rodoviária, mais quatro pontos volantes, itinerantes, que estarão no mercado de produção. Deve ser, gente, a quinta ou a sexta vez, que a gente vacina no mercado de produção. Porque cada dia tem um público lá, né? Então nós vamos no mercado de produção, ferido o tabuleiro, ferido o jacitinho, e sempre na cidade, tudo isso no sábado. E aumentamos, repito, de 20 para 30 unidades de saúde vacinando. Qual que é isso? Primeiro.